Antes eu tenho que questionar a Bruna Mello, que vai falar pra gente da investigação da polícia da morte da criança de 5 anos, que tomou um veneno, ou teria tomado, segundo a princípio da investigação, veneno de uma garrafa de refrigerante. A polícia agora tá ouvindo pessoas, ouvindo testemunhas, inclusive os pais da criança, pra saber se tem alguma responsabilidade nessa tragédia registrada em Apucarã, né Bruna? Pois é, Pá, nós trouxemos essa notícia ontem, falando sobre a morte desse menino de 5 anos em Apucarã, aconteceu durante a virada de Ano Novo, no dia 31 de dezembro, ele teria bebido, então, de forma acidental, um veneno que estava numa garrafa, e durante o transporte da família, depois que ele começou a passar mal, ele teve uma parada cardiorrespiratória e ele acabou falecendo na UTI do Hospital da Providência Materno-Infantil. E nós temos, então, atualizações sobre esse caso. Nós conversamos hoje com o delegado-chefe da Polícia Civil de Apucarã, Marcos Felipe, e ele explicou que agora estão sendo ouvidas as pessoas e também investigado se houve uma omissão de socorro ou se foi realmente acidental o que aconteceu. Temos aí também uma informação bem relevante neste caso, porque também são investigadas supostas denúncias de maus tratos envolvendo essa família. Seria o padrasto e a mãe contra essa criança, mas tudo isso está sendo investigado. O delegado Marcos Felipe, então, conversou com a nossa equipe hoje e explicou como está essa investigação, quais foram os avanços que eles fizeram. Outro detalhe, antes de eu chamar essa entrevista, Pá, é que o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal, essa informação nós já tínhamos ontem, mas essa criança de 5 anos seria uma potencial doadora de órgãos. Mas isso não pôde ser feito, porque ainda está sendo feito o relatório do IML, e aí a gente sabe que tem um prazo correto ali, precisa estar no hospital, toda a cirurgia. Então, essa criança não pôde doar os órgãos, primeiro pela suspeita do envenenamento mesmo e depois porque teve que ir ao IML. O delegado, então, Marcos Felipe, falou sobre esse caso, quem está sendo ouvido, para onde está levando essa investigação. Vamos acompanhar agora, então, a entrevista com ele. A gente ainda não pode concluir nada. O inquérito está instaurado, nós estamos ouvindo agora todo mundo, vamos ouvir a médica, vamos ouvir... O corpo já foi encaminhado ao IML para a realização do exame de necropsia. Já entrei em contato com o médico legista, com a equipe do IML, eles já me informaram que já fizeram o exame e já colheram o material biológico para encaminhar o laboratório em Curitiba para constatar o envenenamento. Hoje, a minha equipe já retornou à chácara, conseguiu localizar a possível garrafa de veneno, que também será encaminhada para a perícia. Enfim, nós estamos investigando. Dizer se foi um acidente ou se foi uma omissão penalmente irrelevante, onde a pessoa nada fez para impedir a mãe, o padrasto, uma vez que eles têm o dever de cuidado, têm esse dever de evitar esse tipo de coisa, ainda é muito precário. A gente ainda está com pouca informação, então seria imprudente afirmar qualquer tipo de coisa. O fato é que o inquérito policial está instaurado. Polícia, então, está em cima. Hoje mesmo foram para campo para prender a garrafa onde estava o veneno que a criança acabou ingerindo. Eles estão ouvindo testemunhas, ouvindo pessoas para apurar algum tipo de responsabilidade. O fato é que é uma criancinha de 5 anos. A gente se entristece demais por conta disso que aconteceu em Apucarana.